Can you bear to see the planet suffer? Cloud. Olá, amigos lindos, aqui é eu e sejam bem-vindos a mais um gameplay de Final Fantasy VII Remake. E se vocês estão vendo esse vídeo aqui, quer dizer que eu não consegui recuperar a versão original que eu fiz das primeiras streams para os padrinhos. Então, eu já fechei o Final Fantasy VII Remake e como eu não consegui recuperar a versão original das streams 2, 3 e 4, eu decidi voltar o capítulo e regravar. E, por sorte, eu fiz um negócio, tipo, fechadinho o capítulo 1, então foi só iniciar o capítulo 2, eu vou iniciar ele aqui com vocês. É lógico que não vai ter a mesma repercussão que teve em mim da primeira vez que eu assisti. Isso é bom e mal ao mesmo tempo. É bom porque vai ter muitas coisas que eu, tipo, ah, não, eu olhei um monte de detalhes e eu meio que fui forçada pela história e ir naqueles lugares de novo. Então, a gente não vai perder tanto tempo assim. Para mim, meio chato, porque eu fico ainda muito encantada com várias coisinhas pequenas, tipo, poças que têm espalhadas pela cidade, o que os NPCs estão falando e tal. Então, ainda assim, não vai ser a mesma reação que eu estava tendo quando lançou. Aquela stream que eu fiz no vídeo 1, eu comecei ela, era meia-noite e meia, se não me engano, meia-noite e quarenta, que foi a meia-noite que o jogo tinha sido lançado. Ele tinha sido lançado 15 minutos e eu já estava lá a mil grau streamando para vocês. E todos os episódios 2, 3 e 4 compreendem ainda a madrugada do jogo que ele foi... A madrugada que o jogo foi lançado. A partir dos 5, eu tinha ido dormir, né, porque senão eu ia desmaiar no meio da stream. Então, melhor a gente dormir. Devidamente hidratada, com o meu caderninho aqui, com as anotações dos locais que eu parei nos episódios 1, 2, 3 e 4. Vamos começar este episódio de hoje. Episódio passado, a gente terminou de implantar a bomba no primeiro reator de Mako. E... A esposa foi um pouco demais, talvez, assim. E aí a gente acabou de fugir do lugar. Vamos continuar. Opa, o que importa, né? Opa, o que importa, né? O lado ruim, na minha opinião, é que... Eu tô tentando lembrar de alguns comentários interessantes que eu fiz, ou de vagações importantes, pelo menos que pareceram interessantes no momento, sabe? Porque o que eu tava fazendo ao longo da stream era, eu tava tendo alguma teoria da conspiração, uma ideia maluca sobre o que tava acontecendo durante o jogo, ou sobre o porquê tinham feito algo X ou Y, e eu já ia comentando pra poder deixar registradas as minhas teorias da conspiração, né? Só que aí, agora eu não lembro das minhas teorias da conspiração, porque eu tenho a memória de um peixe beta, e... Muitas das minhas teorias da conspiração, e muitas das minhas teorias da conspiração, e muitas das minhas teorias da conspiração, receberam as suas recebidas respostas, sabe? Então... A propósito... Informação... Parte chata, de eu estar voltando, né? Depois que eu fechei o jogo e tal... Como vocês podem notar... O Cloud tá level 37... Tá com muito PV... Tenta mais ou menos... Todas as matérias... Todas as armas que eu peguei... Continuam comigo... Então... Eu vou instar um pouco overpower pros bichos... Pras pessoas... Pras coisas que eu enfrentei... Muito provavelmente... O que é bom, porque... Vai ser uma gameplay mais fluida... Que nem basicamente... Basicamente... Como funciona... As minhas gameplays do set normal... E as do Dig of Cerberus... Porque já tô muito habituada... A jogar as versões antigas... Porém vai ser... Meio... Não vai ser tão interessante... Porque no início... Eu tinha... Eu tive bastante dificuldade... Pra me adaptar ao jogo... A me adaptar... A tipo... Cura... Nossa... Eu me curava toda hora... Ainda me curo toda hora... É... Eu tive muita dificuldade... Com os atalhos... Então... Eu sempre me perdia nos atalhos... Sempre me perdia no mapa... Mas... Se me perder no mapa... Eu ainda vou continuar... E... Principalmente... É... É que tem um atalho... Tipo... Você aperta... E aparece os comandos... É... Os atalhos... Do botãozinho... Pra simplificar... Você se curar... Você usar um LB... LB não... Na verdade... Mas... Você usar os especiais... Tipo Bravery... E etc... Calma aí... Eu tô explicando aqui... O bagulho pro pessoal... Mas então... É... Isso eu não vou ter mais dificuldade... Eu imagino... E eu acho que eu não vou ter dificuldade... Pra enfrentar tudo que vem... Daqui pra frente... Até o capítulo 4... Que daí... Do capítulo 5 em diante... Provavelmente vai voltar... O que eram as strings... Normais... Lembra de um comentário que eu fiz... É melhor a gente se mantas comentários... Atenção, all citizens... Atenção, all citizens... This is an alert... From the Shinra Emergency Operations Center... Unidentified intruders... Have detonated a bomb... Inside Mako Reactor 1... Multiple explosions... Have been confirmed... As well as ongoing fire... In response... A disaster warning... Has been issued... In sectors 1 and 8... Estruturas na área... Are in hazard a cloud... Rendering... The entire sector... Hazard... Sobre-se... Sobre-se... I'm already... No... No way... This couldn't have been us... Could it? But what if it was? What's done... Is done... Merck's right... It ain't pretty... But we can't stop now... This was just the first reactor... And the planet won't be safe till we get the rest... Yeah... We always knew this was gonna get messy... And this... Is only the beginning... Y'all gotta look at the bigger picture here... Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice... Though you may not be crying out... I know you in pain... Just like the planet... But it's okay... Cause I'm here for you... To help take the load off your shoulders... Your fears... Your worries... Your concerns... And yes... Your fears... Whatever your problem... I got you... This is a play... This is a play... The next one... What do I say with you boss? That's a play... Just like... To make him convince people to do what they want... To do what he... To do it... These people need these motivations... You think so? You think... Maybe not... But... The same way... These words can encourage them... And they're encouraged... Eu vou conseguir o que eu quero, sabe? O meu intuito. É essa sensação que eu tive na primeira vez que eu vim aqui e é a mesma sensação que eu tenho agora. Ah, e uma coisa que não aconteceu aqui, que eu fiquei tipo, Ai meu Deus, por que? Foi tipo, o Ed ter o bumbum queimado. Quando a Jess bota um explosivo pra elas saírem, e todo mundo sai do meio do fogo e o Ed se sai com o bumbum queimando assim, Ai, ai, ai. Eu não preciso te dizer o que isso é, certo? Claro que não. É um material de cura. Você pode ter, por salvar minha vida. Só fazendo meu trabalho, nada mais. Sim, sim, o fato é, eu estou feliz que você está lá. Por que você guardou uma matéria tão grande, tão bumbum? Você sabe usar esse negócio, né? Sei, mas eu vou te explicar mesmo assim. Eles cortaram o tutorial. Mas foi muito isso, tipo, você sabe como usar isso, né? Sei, claro, você sabe quem eu era. Mas eu vou te explicar mesmo assim. Ai meu Deus, pera. É pra falar com as pessoas, né? Baú! 50 dias, eu estou rica pra caralho, viu? Caraca, a galera está como? Tem uma galera que está... Está malzona, eu ia falar, não sei se é a estampa da roupa da mulher ou ela que está zoada mesmo. Então, tem uma galera que está de boa, ainda está branca a roupa. Tem uma galera que está ferrada, tipo, esse senhor. Esse senhor está ferrado, a senhorinha do lado está... Está suave. Ah, e é uma dúvida? Ah, não, não era aqui. Então, eu vou guardar a minha dúvida de outro capítulo. Pra mim. Mas, sossega aí, Jeff. Eu vou, mas eu quero explorar. É. Não tem muito mais o que explorar, acho que eu já explorei tudo. Possível. O que eu acho mais legal é ficar parado do lado de alguns NPCs, que você pode ver o que eles estão falando e etc. Nossa, vamos prender nosso trem. Belluzinho. Belluzinho. Três granadas. Mano, eu acho que eu passei o jogo e usei uma granada. Carro explodiu mais um pouco. Nossa senhora, tem um cara deitado ali. Meu Deus, é o cara que me deu a informação? Ah, não, o cara que me deu a informação está lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Poxa. Queria ter subido na esquadinha. Tudo bem, já tem que seguir. A gente descobre outro lugar. Espera, eu posso passar por aqui? Não. Ali, o barro... Ai, só que não está bem, tá? Mano, olha pra isso. Não, não é mais me diga. É Nibelheim. E a roupa do Sephiroth ficou mais... Ficou mais parecida com o que é... Ficou mais parecida com o que é... Pelo menos o acessório. Ficou mais parecida com o que é a do... 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 uma coisa que eu fiquei muito feliz é que eles tiraram aquele desunido agudo que tinha na versão do clássico e trocaram por esses e aí sempre que isso acontece que é como acidentemente aconteceu certinho quando eu falava é o controle vibra eu não posso mais pra lá eu não posso mais Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, não, não, não. Não, 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 não. Eu, não, 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 não Eu deixei passar a matéria ou isso veio aqui depois da segunda try de game play? Porque eu peguei outra, mas eu não peguei essa. Eu acho que eu deixei passar. Eu sou uma desonra. Pautai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas lá eu ia falar Leviathan, só que eu enrolei a Lincoln na hora de pronunciar. Calma, eu me perdi. Tá, eu tô na esquina que eu vim. Tá, tá. Nossa, eu tô muito indignada em quem se faz, vocês não estão entendendo. Eu tô muito indignada que eu perdi uma matéria. Aquela matéria que tá ali, daquela granada, meu Deus! Aquela granada, ela é... Essa matéria. É a matéria, eu acho, de contra-ataque. Esquiva e mortal. É quase a mesma coisa, contra-ataque, esquiva, é tudo parecido. Mas era essa que eu tava esperando. Nossa senhora! Nossa, eu tô muito, muito indignada que eu perdi uma matéria. Quero jogar já o jogo inteiro, pra ter certeza que não vou perder mais matérias. A propósito, os bichinhos estão ficando com um pedacinho de gelo. Todo mundo tá ficando com um pedacinho de gelo. Não dizia a Buster Sword, né? Porque eu equipei a Buster Sword, ela tá com dois slots compartilhados. E aí eu coloquei uma matéria de elemental. E junto um slot compartilhado com uma matéria de gelo. Exato, né? E ficou assim. Os meus ataques dão dano de gelo também, dano elemental. Eu queria ver mais os buster. Acho mal bonitinho esse busterzinho do seu cubo. O que temos aí? Vamos ver. Bellwood. Eu ia falar Bellwood. Pubs. O que mais temos? Studios White. Tem um aero lá, tipo uma apresentação. Um negócio de manutenção de carro. Live music. Um café de esquina. Mas tá tudo bem. Mano, aqui é muito vozinha. Não tem nada pra cá. Mais joguinho. Que garrafinho de água. Não sei quem. Mano, essa parte... Primeira vez que eu vi que foi muito inferno. Porque... Meu Deus! Eu não tinha reparado que eles explodiram uma ponte! Vem cá! Vem cá! Por isso. Mano... É um soldado atrás do outro! O pior é que são esses aí. Por isso. Ai, que tamanho! Ó! O modo de estresseira é muito bom. Pra isso. Vem, ataca, Fidel. Pronto. Ok. Esse modo de estresseira não funciona pra bala. Só pra quem ataca de perto. A outra coisa que eu sempre esqueci de fazer era targetar. Mano, o targetar é muito legal. Na verdade, era mais porque eu esqueci que era o botão da target. Ah, eu até apertar um aqui. Ah, mas bauzinho. Hum, vai dar pra cá. Ah, não. Não é isso. Eu quero ir. Será que você fica enrolando aqui? Mais caras vão vir? Mal legal! Ele se aproxima do fogo. Ele encampou o rosto. Não sei onde parar de sentar. Posso considerar um detalhe? Não sei. Opa, caixinha. Uma medalha de Mugo! Yay! É um soldado bonitinho. Caralho! Não deixe ele sair! Não importa o que! Caralho! Olha eu enrolando aqui. Vou tomar um pau de outra. Olha a galera da X. Acho que não tem mais nada. Agora eu tô mais bitolada ainda. De verificar se eu não deixei nada pra trás. Eu, do jeito que eu tava, eu deixei uma matéria, velho. Imagina que eu não posso ter deixado além da matéria. Por causa que eu passei, na minha cabeça eu tinha verificado todos os... Ai, meu Deus! Tô atirando! Eu devia ter... Ah! Tô subindo! Tô subindo, foi mais rápido. Tô subindo. Certo. Agora quem? Eu podia... Ah! Se o bagulho é pra lá, eu podia pular pra lá. Eu tenho uma dúvida, eu tô com duas matérias daquele tipo porque eu peguei uma agora? Eu tô com duas esquivas mortais! Lógico que eu vou botar mais fraco pra upar. Ai, cacete. Calma, não tem mais pra sair pra cá. O cara ainda é chato. Fuxa, ok. Ah, estou ficando com fome. Depois de gravar esse episódio, darei pausa pra comer. Ai, meu Deus! Fome é meio estranho de morrer, mas... Eu vim daqui, tá. Viemos aqui. Vamos pra cá. Fizinho já foi, tá bom. E ali? Tem um costerzinho de... Mineral Water Tear and Cycle. Tem um doguinho, só vou no outro doguinho. The Adventures of Stampy. Booktray. E tem o... New York Head. So you can live live. Live, não sei. É live live, acho que é live. Live. Caraca, tinha um pôster gigantesco. Caraca, tinha um pôster gigantesco. Caraca, que... Esse aqui é o trilho do trem? Por que você coloca o... Se bem que a gente está na passarela. De qualquer forma, o carro passa por aqui. Eu estou refletindo porque você coloca um pôster em cima da passagem do metrô. Se ninguém que está dentro do metrô, vai conseguir olhar pra cima. Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Tem música. Ai, que perra. Travado. Tem uma caixinha. Caraca, a alerta está no grau. Dá pra ir ver os dois lados aqui. Não posso apertar a alerta para correr. Caraca, a alerta está no meu lado. Está em bolsinha. Está aqui. Não posso brincar. Obrigada por virem aqui. Opa, muito. Ah! Puta, que perigo de granada. Ai, eu esqueci quem foram os que eu não analisei. A propósito, eu já tenho a matéria de análise. Você consegue ela numa quest. E ela é maravilhosa. Que é mó legal. Dá pra você... Eu não tinha visto isso, né? É... Mas quando a gente... Eu não sei se eu vi isso dentro do... Do reator 1. Mas... Cadê? Ai, olha só que legal. Ali no corredorzinho tem tipo... Um maco. Ah! Granada! O que eu ia falar? Eu não sei se eu mostrei isso. Mas eu sei que foi bem no início. Que tem isso daqui. Que é o informe do inimigo. Malandro o informe do inimigo é irado. Por causa que tipo, tem toda essa mini descriçãozinha. Do que que é o cara. E... Fala os pontos fracos, etc. Você ganha tudo isso por análise. E aí... O legal que eu quero fazer é... Um dia vou pegar para ler sobre todos eles. E... Inclusive fazer comparação com os bichos do set. Então vou filmar aqui. Bonitinho. Vou importar computador. Depois vou... Fazer as comparações. Nossa! Vai ficar muito legal. Tomar ser a granadeiro. Tá. Se eu encontrar outro granadeiro. Lembrem-me de analisar esse diabo. Uh, caixinha. Mano. Era de mogul e poção. Eu tava lendo o que eles estavam falando. Ah! Eu queria lidar com Doggo primeiro. Vem cá Doggo. Se eu comprar um cara hiçbirâgo. Vem cá! Finira de no lado! Dobre! Aqui está nasceu o Eliz também... Vem cá när? Vem cá então! Vai lá! Não era a minha intenção Ai, sai de cima Eu não tenho o que fazer Caraca, eu subi de nível Matando esses bichos no meio metro Eu vou sei lá Pra abrir aquele baú Eu vou assumir que sim E se não Vida que segue Não era uma matéria Porque é uma matéria Que ela só vem do jeito que vocês viram Aquela bolinha Colorida de acordo com O tipo Caraca, o negócio ainda tá pegando fogo Pra caramba Tem um helicóptero vindo na minha direção A baú Caraca, me dava pro centro de correr Valeu Aê, grenadeiro Soldado da divisão de segurança pública da China Costumam prestar apoio na retaguarda Preferem atacar de longe Mas se necessário Também podem lutar de perto Não tem um helicóptero vindo na minha direção Não tem um helicóptero vindo na minha direção Não tem um helicóptero vindo na minha direção Você deveria morrer Ele não tem um helicóptero vindo na minha direção Mano, é muito triste pensar Lembra que eu falei que eu perdi muita coisa? Eu ainda estava lutando contra esse grupinho de guardas Quando o vídeo cortou Então eu perdi tudo isso até a gente chegar no setor 7 Mano, o bagulho está em movimento Se isso acontece, você quer ficar no cagaço de abrir Não, não, não Lembrei a primeira coisa que aconteceu Espera aí, calma, deixa eu desenrolar esse assunto A primeira coisa que veio na minha cabeça é quando o Claudio chega pro Bart e fala Se você puder me dar o dinheiro já agora, foi o bitch better than having my money Ela era toda clandestina Ah é? Sem guils, tô mais rica ainda Caraca, lotadaço, bujão, no metrô O trem Tá na frente Quem é o próximo? O melhor de tudo é O cara tá com um puto espadão no trem Ninguém desconfia, ninguém estranha, tá tudo de boa E o resto da galera tá fortemente armada Melhor de tudo é que só a gente tá assim, mil grau armado Armado I can't stop thinking about it The bomb I made shouldn't have produced an explosion that big It doesn't make any sense The explosion triggered a reaction with the Mako You said so yourself That was my first guess, but shouldn't the reactor have fail-saves to prevent that kind of thing? You mentioned invisible enemies back there, right? Right No I'm just looking for excuses for something that was clearly my own fault Acho que o Edgy não põe isso mesmo, mas tudo bem Olha essa musiquinha É uma das músicas do Barrett, ela fica tocando em Norte Coro, se não me engano E também no setor 7 Thank you Just, just who do you think you are? A law-abiding-concerned citizen Law-abiding? Really? Really? Ssshh I'm gonna take it Nice Pior é que rola no Uma discussão assim No trem Quando eles estão voltando pro setor 7 Só que não tem esses dois É só um cara aleatório que trabalha na Shinra Eu lembro que tinha um cara que falava Agora minha casa é aqui E aí ele tava deitado A galera toda se afastando do Barrett Ai calma que tá difícil de girar Bem, temos um cara dormindo E aí 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 É mal legal É mal legal porque antes a gente só via aquela luz Tipo aquele negócio vermelho acendendo e apagando Do No clássico né Mas agora você consegue ver o laserzinho E aí 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 É bom, se você só está por si mesmo, mas as pessoas lá não têm o luxo de escolha, você sabe? Como este trem, eu acho. Há apenas uma maneira que ele pode ir. E a gente já está chegando no setor 7, então eu vou terminar aqui a stream de hoje. Ela foi considerávelmente mais rápida do que as demais, porque a maior parte das streams estavam girando em torno de uma hora e vinte, uma hora e meia mesmo. Eu estava tentando fazer esse formato porque ia ficar melhor e tal. Tem um monte de coisa que eu vou cortar do início e está com uma hora, então provavelmente esse episódio vai ter no máximo, estourando uns 50 minutos. Mas, mas, pelo menos o episódio 2 fica respectivo igual o último episódio 2 que eu fiz. Acho que a partir do episódio 4 já dá para voltar com o esquema de número X de likes, libera o próximo vídeo. Então, tudo devidamente avisado. Aqui embaixo na descrição fica o link, tanto da Moogles quanto o meu, Yukisarag. Já voltei para as minhas redes sociais, eu estava sem entrar em Instagram, Twitter e Discord, porque eu estava com muito medo de ter qualquer tipo de spoiler, de qualquer coisa que viesse a acontecer. E, eu estou muito feliz que eu fiz isso porque eu não me arrependi nem um pouco de ter visto tudo do zero, digamos assim, sem ter descoberto por outras pessoas. Bem, é isso. Eu falei muitas vezes é isso. Eu tenho mania de falar muitas vezes é isso. Mas tá. Beijinhos. Tchau, tchau.